Agora 11 horas e 46 minutos, segunda-feira, 11 de setembro. O N1, a partir de agora, entra na sua casa com muita informação e as principais notícias do dia. Desde já eu agradeço, porque você está aqui com a gente, no trabalho, no trânsito, pelo celular, de onde você estiver. Bom dia! Vamos juntos até uma da tarde. Teve um incêndio no bairro Joana Bezerra, na área central do Recife. O fogo foi na sede do CORE, um prédio da Polícia Civil. O incêndio atingiu um depósito de armas da polícia. Munições explodiram. Quem mora na região ficou assustado. Incêndio também no bairro da Iputinga, no Recife. Os moradores contaram que o fogo começou na garagem do edifício Paloma. Eles acreditam que o incêndio pode ter iniciado em um dos carros que estava estacionado na garagem, no térreo. Matheus Sampaio está no Quartel dos Bombeiros. Ele fala sobre esses incêndios e traz informações também sobre a taxa anual que é paga por donos de imóveis. Bom dia, Matheus! Oi, Maristela! Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o NE1. A gente vai falar sobre a taxa de prevenção e extinção de incêndios. Como é que ela é composta? Quando o boleto chega na sua casa e você faz o pagamento da taxa, para onde vai? E como é que esse dinheiro é revertido para o trabalho do corpo de bombeiros, que quando as pessoas precisam, os bombeiros estão lá para apagarem incêndios. Daqui a pouco eu trago essas e outras informações direto da sede do Corpo de Bombeiros, na Avenida João de Barros, bairro da Soledade, área central do Recife. Até já! Vamos falar sobre prevenção também. Até já, Matheus, com outras informações. Oradores da Zona Norte do Recife reclamam da situação de uma rua com muitos problemas. Tem mato crescido, lixo, falta de calçamento, de saneamento básico? É cobrança do calendário do NE1 no brejo da Guabiraba. Tem dúvidas sobre seguro-desemprego? Vem para cá comigo o benefício que é direito do trabalhador quando ele é demitido. Lilian Oliveira traz as respostas para a gente. Oi, Lilian, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo. É direito daquele trabalhador que é demitido sem justa causa ou que não fez um acordo com a empresa. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma advogada trabalhista que vai tirar todas essas dúvidas. Já convido o pessoal de casa a mandar a dúvida também no WhatsApp, né? O nosso WhatsApp 98181 2222, Maristela. Perfeito, Lilian. Reforçando aqui 98181 2222. Está aqui na sua tela o número do nosso WhatsApp para você já salvar no seu celular. Então vamos nessa? O seu NE1 já está no ar. A segunda-feira começou com um grande susto para os moradores da Iputinga, na área oeste do Recife. Um incêndio atingiu um prédio e destruiu carros que estavam na garagem do edifício. E você pode ficar trabalhando com um tamanho mesmo de roupas bairros. E você pode ficar atingiu o seu celular como meu. E você pode ficar atingiu tudo bem dessa minha Stressinha.